Boa noite, boa noite. Se você não dá nada, não tem que ir ao contato, não tem que ir ao contato, não tem que ir ao contato. Nossa equipe está ansiosa, nossa equipe está ansiosa para que vocês levem todos os prêmios pra casa. Vamos lá. Ok, essa é a nossa... Nossa amiga, nossa companheira, Gabriela. Gabriela. Gabriela, né? Vamos começar então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É uma grande honra estar aqui nessa praça, praça que leva o nome de Agrippino Greco, o homem que facilitou o acesso à leitura, à literatura brasileira e portuguesa no início do século passado. É isso mesmo, meu pessoal. Isso aqui não é só um bingo não, tá bem? É também uma cultura, é tudo, entendeu? Vamos lá então. Esse é mais um mega evento. Vamos lá. É o grande bingo do Neia. E aí, vamos lá. Bom, minha gente, boa noite mais uma vez. Bem-vindos todos aqui a essa prata, esse movimento. E que bom que vocês estão aqui conosco, né? Nessa noite maravilhosa, né? Nessa noite maravilhosa, velha garantia para as mães, né? Todo mundo já ganhou presente para as mães. Enfim, vocês já estão aí com suas cartelas nas mãos? Ah, muito bom, muito bom. Atenção, vocês podem sair vendo prêmios fabulosos, inacreditáveis, dessa noite aqui, hein? Bom, e pelo que vocês perceberam, pelo que a gente está organizando, de repente, produção, alguma coisa? Ok. Bom, a minha maior curiosidade a essa noite é saber quem vai ser o grande velho. Então, vamos lá a algumas reguinhas. Nós teremos o bingo hoje com quatro rodadas. As primeiras rodadas de 1 a 3, vocês valerão, vai ganhar quem marcar uma linha horizontal, uma linha vertical ou uma linha diagonal. Vai sair o prêmio para quem marcar uma dessas linhas. E o quarto prêmio, da quarta e última rodada, o prêmio surpresa, vai sair para aquele que marcar a cartela inteira. Então, não joguem fora, não se desfazam. Quando acabar, joguem no bichinho, né? E vamos seguir aqui. Ok. Lembrando que esse bingo e todos os prêmios que aqui serão oferecidos é uma cortesia do nosso prefeito. É importante. Prefeito, grandes empreiteiros, grandes multinacionais. Todos estão envolvidos nesse mega evento que acontece hoje no Meia. É muita gente envolvida nisso, pessoal. Então, vamos começar, então. Primeiro prêmio. Ah, primeiro prêmio. Agora eu quero saber quem é que vai querer ganhar. Primeiro prêmio do grande bingo do Rio. A propriedade do Morro da Providência. Quem vai querer? A Roo! Eu sei que muita gente vai querer porque aí é uma bolada boa, né, pessoal? Ó, o Morro da Providência vai sediar o projeto Porto Maravilha. Só pode ser uma maravilha, né, minha gente? Todo mundo aqui é com teleférico, plano inclinado para os turistas, né? Que viram para a Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016. Então, se tiver algum turista aqui também, atenção você turista, o Rio de Janeiro está se adaptando às suas exigências. Olha que maravilha. Muito bom. Não é bom? Maravilha. E além de, é claro, é claro, investimentos imobiliários muito, muito, muito lucrativos. Quem vai querer, minha gente? Uou! Bom, então, vamos comentar? Tudo pronto? Vamos começar. Vamos lá. Nossa, a gente vai cantar as pedras agora. A gente vai cantar as pedras agora. Vamos lá, Gabriela. Vamos lá.